Música Gente, esses são os povos que já estão aqui formando aqui uma fila para poder adentrar até o espaço reservado ali onde vai acontecer o evento do casamento dos casais aqui na Praça da Matriz na cidade de Marco e são 70 casais que vão entrar em comunhão casamento, conjunto e tem muita gente aqui aguardando muita gente observando e assistindo e vindo esse espetáculo lindo que está acontecendo matrimonial aqui na cidade de Marco República Federativa do Brasil e aí e aí e aí Obrigado.